É rapaziada, Pipi Meita aqui na área e hoje eu vim mostrar o More Legends pra vocês. Pipi, o que é o More Legends? Então rapaziada, o More Legends é um site voltado pro LoL que vai te ajudar a evoluir e consequentemente subir de elo. O site ele é dividido em várias etapas. Tem a parte de campeões que você consegue ver runa, matchup, pesquisar sobre o campeão, runa, etc, etc. Você tem algumas missõezinhas que o site te dá que vai te devolver em ponto e você também tem copas semanais que vai te devolver em ponto. Porra Pipi, mas pra que que serve isso? Mano, com esses pontos vocês conseguem liberar vídeos, análises de partida e muitas outras coisas que vão ajudar vocês a melhorar e subir de elo. O site tem toda uma infraestrutura que vai te ajudar a evoluir. E é isso aí rapaziada, espero que vocês gostem e acessem. O link tá na descrição e é isso, bora pro vídeo. Valeu. Como é que pode, velho? Como que a polícia, ela não vê isso, cara? Como que um cara não é preso jogando desse jeito? Mano, no dia que tiver o ministro do esporte, velho, eu prometo, eu prometo. Eu vou me candidatar nessa merda. E se você aí, que tá vendo isso e vê um criminoso jogando, esse cara vai ser preso, velho. Esse cara vai perder o direito de trolar a ranked. Ai, rapaziada, isso foi só um desabafo, mas eu não tô puto não, velho. O foda é isso aqui, ó. Queridos... O que eu fico puto é isso aqui, ó. A Riot, nada mais, nada menos, fechou a parceria com essa porra. Aí o cara tá lá, acorda de manhã, pega o seu leitinho, pega o seu sucrilhos, faz o sucrilhos com leite, come. Vai abrir o cereal lá. Vem, parabéns, você foi promovido ao mestre. Aí o cara vai lá, digita o código, vai jogar na sua conta do LoL e tá lá, mestre. Pegou o mestre no sucrilhos. Parabéns, Riot. Parabéns. Vocês tão manjando de fazer parceria. É por isso que eu prefiro o outro lá, mano. Nesse calco. Qual que é? Eu não sei, aquelas bolinhas lá. Faz tempo que eu não compro. Nossa, eu vou até fazer uma montagem aqui, velho. Gostaria de parabenizar a Riot pela nova parceria. Para quem ainda não sabe, basta comprar o seu sucrilhos e vocês já sobem automaticamente para o mestre. Relaxa, rapaziada. Eu não vou trollar, eu vou jogar a MAC de ADC. Ai, minha tristainha rosa, agora eu posso usar. Eu só não quero jogar a jungle, porque, velho... Fred, que agonia. Se eu tô fazendo academia ainda, não, eu tô frequentando. Não faço academia, porra. Você é louco? Eu sou engenheiro, eu sou pedreiro. Pipe, sempre te peço salve, você nunca me mandou. Eu tô triste. Salve, tutuzinho. Salve, meu gostoso. Salve bem quentinho pra tu, meu parceiro. Delícia de... Salve, tutuzinho. Cara, você é um gênio do humor, kkk. Eu sou um gênio da realidade, sucinho. Fala a realidade que acontece. Uns dão risada, mas tem que chorar, velho. Que essa é a realidade no Brasil. Olha, tem um Lorde Semen lá, velho. Ai, esse retardado vai me encampar, velho. Fim, eu acabei de voltar no mercado com 30 sucrilhos. Me aguarde no mestre. Kkkkj. Vou ali no mercado comprar os sucrilhos pra pegar... Vão se fuder vocês, velho. Isso não é legal. Tu é chapado sem fumar maconha. Nem imagino como seria se fumasse. Pena que nunca vamos descobrir. Meu bagulho é usar o E-Protect. Aí, rapaziada. Tô jogando dia desse. Olha como eu tenho cérebro. Eu saí da base 0,15. Já tô indo pra tribunch da cover pro retardado do meu jungle. Que eu não sei se é bom ou se é ruim. Mas olha, eu me preocupo com o meu jungle. Com a saúde. Com o early game dele. Além disso, também vou dar list pra ele. Ajudar ele a clinar a jungle mais rápido. E olha só. Eu não vou ficar parado dando cover igual uma batata. Eu fico clicando e andando pro lado. Pra casa eu me foda. Eu não me foda de todo jeito. E olha também. Eu não pego minha skill. Porque caso os caras venham, dá tempo de eu pôr o W e pular. Nossa senhora. Eu sou o melhor ADC do Brasil. Em compensação, o Mongoloid não tá protegendo a entrada ali. Espero que eles invadam e bote no cu desse filha da puta. Rito podia arrumar a fila. Só desou. Tô caindo contra mestre desde o Platina. Ah, na moral. Essa Riven aí deve ser troll. Isso vai rolar um baguncinho aqui, velho. Sabia. Sabia que os caras iam estar ali, mano. É um Ramos aqui? Olha ele aí. Olha esse Eda se vir. Vai tomar no cu, porra. Ah, Fido. Ajuda a farmar na moral, mano. Boa. Boa, Fido. Joga fácil, cachorro. Oh, na moral, mano. O que o Merlecim tá fazendo no jogo? Sério mesmo. Urubuzada. O cara deu B, na moral. Se vir, não consegue usar a porra do Shield na moral, velho. Esses caras são muito ruim, 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 ruim. Pra caralho, lho, lho. Vai, Fido. Meu Zé Bucita. Ah, tu é burro, mano. Tem que morrer mesmo. Nossa, o cara foi se matar pra nada. Ai, meu Deus do céu, velho. O que eu fiz, velho, pra merecer, velho, isso? Sério mesmo. É na jungle. É de ADC. Qualquer lane que eu vá, eu tô fardado a me fuder, velho. Fardado. Sei lá como é que fala. Mano, foca o outro cara, na moral, mano. Eita, sei que eu dei. Ainda deu um flash mó cocôzento, mano. Mano, eu dei um flash no susto, velho. Latência, 704ms, latência, 1301. Boa, Vladmiro. Tá jogando fino, parece um cara que come sucrilho. Mano, eu ligo a filé e a gente se tornou uma pegadinha, velho. Uma pegadinha de muito mau gosto. Ah, minha vida, velho. Vai se foder, mano. Ah, vai se foder, velho. Entendi porque eu fui nisso. Não importa a lane que eu vá jogar, os caras vão trollar. João Ramos fazendo arauto, mano. O cara tá ali, velho. O cara tá ali, os caras tão na nossa torre. Mano, sério, não dá pra jogar lá, mano. O cara, tipo, ele é um mestre, ele é raelo. É o raelo que não sabe o que fazer no jogo. Nunca vi um cara raelo que não sabe o que fazer na porra de um jogo. Como é que o cara pode ser raelo, velho? Se ele não sabe nem o que ele tem que fazer, velho. Ah, flechei errado, foda-se. Cara, como que um cara, ele consegue chegar no raelo sem saber o que ele tem que fazer num jogo? Eu flechei que nem um bosta. Jesus Cristo, velho. Corri. Vou deixar o alert sempre falando sozinho. Ainda bem que alguém votou, não. Dá pra ganhar. Ainda bem que votaram, não. Dá pra ganhar a Arise. Valeu aí, pau herói. Ai, velho, você é louco. Que moleque otário, velho. Aê, agora podemos dar FF. Você é louco, velho. O que pode isso, velho? Sério mesmo. Você vai jungle, você carrega. Os caras ficam se matando pra perder. Aí você vai descer, cai um cara que não sabe o que vai fazer. As outras vêm e se fode. Além de eu ter perdido a minha também, né? Mas... Mano, se pá que o melhor jeito de jogar nessa season vai virando monochaco mesmo. Farma o wave dos meus layers, que são horríveis. Spama um herói, fico forte e carrega o solo. É, vou subir de ela sim. Rouba o wave do meu time. Controlo todos os objetivos. E é isso, pega todo o recurso pra mim e carrega sozinho. É, o melhor jeito de subir de ela é esse. Não tem como você jogar, tipo, numa macro play esperando que seu time saiba o básico do League of Legends porque eles não vão saber. É isso, rapaziada. É o que dá pra fazer, velho. Ou pega ali assim, faz tia mate, forma o wave do mid, do top, do bot, faz o AD e carrega o jogo. É sério mesmo, mano. Mestre, o negócio tá embaçado. Amorado, eu vou jogar assim. A minha missão vai ser achar um cara que eu falo. Não, esse cara tá jogando bem. Mas eu vou sempre apontar o erro desses filha da puta, velho. Pra ele fazer vídeo, pra ver se os caras aprendem. Eu vou ser o criador de conteúdo mais tóxico de 2019. Aí vai ser banido? Ah, eu não vou digitar nada. Só vou falar. Tipo assim, olha esse cara, tá fazendo uma play de retardado. Vou ajudar ele, não, porque ele vai cagar. Vou farmar a jungle e depois pegar o wave dele que eu fico forte. Aí eu deixei ele cagado e vou ficando forte. Ganhar ou perder, a responsabilidade é minha, né? De carregar ou não. É sério, a Riot cagou muito, velho, nesse sistema, velho. Agora todo retardado é Raelo e nenhum sabe jogar. Timb, você tiltou demais. Calma, amigo. Já é, tipo, o segundo jogo, mano. Veio o vídeo do Kami sobre solo que. Eu tô no Prata 4, mas toda hora que eu vou ranked cai com Troll. Como eu faço pra vencer mesmo com Troll? Cauã, eu vou te explicar como você faz pra vencer. Eu preciso colocar uma música motivacional pra isso ser feito. Eu vou te dar esse conselho e você vai levar ele pra qualquer elo que você for. Cauã. TNA é a música motivacional, né, velho? Isso sim, anima. Porque o Troll não é uma montanha. O Troll é iceberg, porra. E aí é foda. Só falta o Kami abrir uma igreja de LOL e virar pastor, velho. E dar a palavra. Porra, que isso, velho? Que isso, mano? Bagulho de motivação, mano. Tem que ser um bagulho, mano, que... Tá ligado? Anima, velho. Porra. Pelo amor de Deus. Eu tava ficando triste. Tava ficando triste com o Tiaguinho, com o Marinho, com a Marinha. Porra. PORRA. PORRA.